Oi gente, bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão? Meu nome é Ruth, eu sou a Ruth da Urquias da Rutinha Eu moro em Rio Verde, Goiás, Brasil E hoje são, eu acho que nove, gente Eu acho que nove De janeiro, de fevereiro de 2023 E eu quero mostrar pra vocês, gente Essas coisas lindas aqui, perfeitas, maravilhosas Que eu comprei baratinhas, gente Em um supermercado aqui na minha cidade Eu vou contar o preço pra vocês Eu comprei muito barato essas plantas Eu fiquei apaixonada Essa aqui era um sonho da minha vida, gente Um sonho, eu era apaixonada por essa planta Pessoal, e o melhor hoje, eu vou dar nome e sobrenome, gente Tem nome e sobrenome E vou mostrar pra vocês também aquela maravilha que tá ali, gente Que coisa mais linda que eu amo Pessoal, eu paguei sabe quanto nessas plantas, gente Entolcerada, olha o vegetal dessas plantas Porque, pessoal, quando a gente vai comprar uma planta A coisa que a gente mais tem que ver é o vegetal Porque não adianta você comprar uma planta Que tá com uma floração linda E com um vegetal que você não sabe Se você vai conseguir fazer com que ele sobreviva No seu cultivo, na sua casa Gente, eu planto na brita, tá vendo? Só que eu não quis fazer esse torrão Porque essa orquídea tá vindo com mais duas aces Aí ela iria sentir muito Porque eu iria mexer muito nas raízes Aí eu não quis mexer Deixei isso aqui Aí depois eu vou tirando com jeitinho ali Vou tirando Essa casca de pinos Porque eu não gosto Eu não cultivo nada em casca Eu não gosto Pessoal, eu falei, né? Eu paguei 15 reais Nessas lindezas aqui em cada Eu vou mostrar pra vocês Os ID's dela Tudo certinho Gente, aqui tem um supermercado na minha cidade Que toda quarta-feira chega planta Aí se você conseguir deixar pra comprar planta Daqui uma semana Quando lá, tipo assim Chega na quarta Aí quando for na próxima terça Se eu for lá Tudo que sobrou Eles colocam em promoções maravilhosas Então super compensa É o supermercado Reis Aqui na minha cidade Próximo à rodoviária Aí eu gosto muito de fazer uns garimpim lá, gente Nesses dias Tem dias que eu não aguento Eu vou no dia que chega Aí eu já compro Porque eu fico com medo de acabar, né? Mas agora eu tô evitando ir na quarta Igual ontem chegou Ontem eu não fui Porque eu já tinha comprado essas daqui E eu fiquei com medo de ir lá E me empolgar Ver coisas lindas, maravilhosas E acabar empolgando, né, gente? Aí eu acabei não comprando Não indo lá ontem Eu fui na terça E comprei essas lindezas aqui Pessoal, essa aqui, por exemplo Gente, eu tô apaixonada Gente, olha isso aqui Olha aqui a saúde dessa planta Olha esses bulbos Gente, então essa aqui Eu vou dar nome e sobrenome Pra todo mundo aqui, gente Porque eu sei que vocês gostam De saber o nome das plantinhas, né? E nem sempre eu tenho isso Nome e sobrenome Gente, essa aqui, por exemplo É uma Miltácia brácia Miltácia brácia Essa coisinha linda Maravilhosa Que eu comprei Paguei 15 reais Gente, eu tô apaixonada No vegetal Apaixonada Porque a coisa que eu mais olho Numa planta Quando eu vou adquirir É o vegetal Pessoal Essa outra lindeza Aqui também Olha que coisa mais linda, gente Olha que coloração Que planta linda Pessoal, eu coloquei As três nesse cachepô Porque senão A pessoa não aguenta, né, gente? Fica comprando cachepô Cachepô Ele é um cachepô grande Tá vendo? Sobrou espaço Pra todo mundo aqui Ainda crescer Ficar saudável Aqui dentro Ainda vai durar Por muito tempo Elas aqui nesse cachepô Cachepô é bem grande Eu acho que ele tem 20 centímetros Porque, vocês sabem, gente A gente compra cachepô Compra planta As duas coisas não dá É complicado Gente, então eu vou contar O nome pra vocês Dessa lindeza aqui Gente, essa é uma Miltônia É uma Miltácia Desculpa É Xalob Miltácia Meu Deus Miltácia Alguma coisa Xalob É Miltácia É Xalob Ai, gente Eu escrevi em dois lugares No frente e no verso Eu não consigo ver Não consigo saber Gente, eu sou assim Quando eu escrevo Eu e Deus lê Depois que eu escrevo Nem eu, só Deus Então, assim Eu não sei Mas é Miltácia Xalob E ela tem mais um nome Que eu não vou lembrar Não vou saber agora Porque eu escrevi E não consigo ler O que eu mesma escrevi É Miltácia Xalob, gente Olha que coisa mais linda Linda, linda, linda Maravilhosa Perfeita Sem defeito Pessoal E ainda tem essa maravilha Gente, olha aqui A beleza dessa planta Peraí, deixa eu ver ela certinho Gente, olha aqui Ah, eu fiquei apaixonada Amo essas braças Essas, entendeu? Esses estranhos que tem Odontocídio Oncídio Esses negócios Eu amo muito tudo isso Gente, olha que linda Pessoal Essa aqui está com duas hastes E está vindo mais uma haste ali Gente, olha aqui Que lindeza Apaixonada nessas plantinhas Gente, olha o tanto que esse cachepô Ficou lindo Maravilhoso Com essas três plantas E agora, pessoal Estou dando preferências Para cachepôs maiores Que eu consigo colocar Mais de uma planta Assim, da mesmo gênero Sabe? Para vocês olharem Os vegetais são iguaizinhos É tudo parente aqui É primo, tio É tudo família Gente, olha que coisa mais linda E todas elas Estão saindo mais hastes florais, gente 15 reais Pessoal, ainda paguei Nesse negócio aqui Que eu não vou lembrar o nome ainda 9,90 Comprei os três que tinham lá Se tivesse mais Eu teria comprado Mas só tinha três Comprei os três Ainda mais que Um era laranja Um era bem escurão E o outro era vermelho Sei lá Eu acho que era vermelho Não lembro É vermelho Pessoal, linda, linda, linda Gente, então Essa aqui Ah, gente Eu falei que ia falar o ID, né Então Essa aqui é a Xelob Essa aqui, gente Eu vou falar o ID dela Para vocês Dessa aqui, ó Tá de cabeça para baixo Nesse momento Mas espera aí Que eu vou pegar uma dela certinha Gente Vou falar o ID dela Para vocês também Essa aqui é a Miltácia Gente Eu falei o nome errado A Miltácia Xelob É essa aqui, ó Miltácia Xelob Miltácia Xelob Estou fazendo confusão Aí, gente Essa aqui maravilhosa É a Miltácia Brácia Já falei, eu acho, né Acho que faltou eu falar o nome dessa, gente Deixa eu ver Miltácia Xelob Miltácia Xelob É essa aqui, ó Agora eu dei um nó Na minha cabeça, gente Miltácia Brácia É essa Miltácia Brácia Vamos recapitular Miltácia Brácia Essa aqui, ó Essa aqui Peraí Essa lindeza aqui É a Miltácia Miltácia Xelob Miltácia Xelob E essa aqui, gente Qual que é o nominho dela? Peraí Agora Eu tô Eu tô cafusa Agora eu fiquei confusa Miltácia Brácia Gente do céu Miserica de My God Ah, gente Essa aqui, ó É Ah, tá Esse aqui, gente Ó, essa aqui Ó, essa aqui É a Odontoncídio É arte brau É Essa aqui é Odontoncídio Odontoncídio É arte brau É Ah, isso, 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 gente Gente, a pessoa não sabe falar nenhum português Tem que falar esses ingleses da vida Odontoncídio O arte brau Olha, speak English No Gente, olha que maravilha Que coisa mais linda Eu tô apaixonada, apaixonada, apaixonada Linda, maravilhosa Gente, eu cultivo aqui no meu sombrite de 80% É porque eu já tenho delas, né, gente Eu já tenho, não dessa aqui Eu já tenho, é Brácias Já tenho oncí É Esses oncídeos É E essa aqui é um É uma oncídea da família do oncídeo, né Aí eu cultivo aqui no meu 50% No meu 80% Eu adubo com tudo que eu adubo as minhas orquídeas E elas são muito floríferas Muito maravilhosas Gente, vamos passar pra essa coisinha linda aqui Olha isso, gente Gente, isso aqui me veio com seis hastes Eu quebrei uma, né Eu sendo eu, né Não podia fazer diferente Quebrei uma haste E ela tá com cinco hastes E essas bifurcações maravilhosas Que a gente ama muitíssimo Gente, aí vocês veem que essa aqui, ó É diferente dessa Olha aqui Vou mostrar pra vocês no detalhe Olha essa Vestidinho rodado E essa aqui, gente Eu coloquei duas na mesma Na mesma madeira Olha que lindeza, gente Que é Amo, amo Gente, eu sou apaixonada nesse trem Amo, amo, amo Essa aqui Ah, gente Essa aqui também, ó Essa aqui é do vestidinho E essa aqui é da Tá vendo? Tá nesse meu tocão aqui Essa aqui, gente Ela pega mais luz Ela fica lá naquele Hoje tá nublado aqui Mas ali entra muita luz Dá às sete da manhã Até às dezesseis horas A luz ali é no doze Pessoal Ah, então esse é o videozinho de hoje Curta, comenta, compartilha Dá um like Se inscreva no canal Tchau